A mulher da favela tem que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. Em Nação você vai conhecer. A favelada que sonhava em ser escritora e talvez tenha se tornado uma das maiores entre elas. O Nação te convida a reviver a história de Carolina Maria de Jesus. Ela conseguiu se dar conta de que as palavras não podem mudar o mundo, mas as palavras podem ajudar a contar o mundo. Nação, quarta, nove da noite. Tchau.